Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você está chegando, já deixa o seu like, se inscreve para a gente bater a meta de 110 mil inscritos, conto com a colaboração de todos, vamos para cima e vai Corinthians! Uma ótima semana para o nosso Coringão, semana decisiva. Hoje, o jogo contra o Cuiabá, no momento muito importante do Campeonato Brasileiro, uma rodada que pode ser bem decisiva para a nossa equipe. Quinta-feira, temos o jogo da volta da Sul-Americana, um jogo de semifinal. Temos aí a oportunidade de classificarmos para a grande final da Sul-Americana. Então, são jogos decisivos. Na outra semana, segunda-feira, já temos o clássico contra o Palmeiras. Então, jogo após jogo, sendo decisivo, sendo jogos tão importantes para a equipe do Corinthians. Peço que me acompanhem pelas redes sociais também, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos para cima e, editor, pode rodar a vinheta! Salve o Corinthians! Bom, família, antes de falar do jogo do Corinthians hoje, eu quero explicar para vocês a rodada. A maioria deve ter acompanhado e tudo mais, mas a gente vai comentar sobre os jogos que tivemos no sábado do Campeonato Brasileiro e tudo mais. Algumas polêmicas, os resultados, esse resultado é bom, esse é ruim e tudo mais. Vou pedir para o editor só colocar na tela aí para a gente ir comentando. Primeiro jogo da rodada foi Palmeiras e Fortaleza 2x2. Um ponto importante. Os dois gols do Palmeiras foram de pênalti. E pênaltis polêmicos, pênaltis polêmicos, que deram o que falar e tudo mais. Um jogo ali do segundo com o terceiro colocado e tivemos essa polêmica. Então, 2x2 Palmeiras e Fortaleza. Beleza. Segundo jogo. Flamengo e Juventude. Esse daqui... Absurdo, tá? 4x2 para o Flamengo, resultado final. Mas tivemos um pênalti para o Flamengo. Bizarro. Bizarro. Pênalti que você olha assim e fala, não, não é possível, cara. Não é possível. Se for para marcar esse lance como pênalti, cada jogo do Campeonato Brasileiro teremos 4 ou 5 pênaltis. Porque não pode mais existir contato físico dentro do jogo. E mais. Depois, teve um pênalti para o Juventude. O árbitro não deu. Um pênalti que foi muito mais pênalti do que ele marcou para o Flamengo. E expulsou o Nenê do nada, assim. O Nenê estava falando com ele, ele deu um amarelo. Nenê, meu, mas eu só estou falando com você. Ele virou outro amarelo, vermelho. Pronto. E vamos lá. O Juventude, a gente vai mostrar a tabela mais para frente, está na zona do rebaixamento agora. É, adversário direto do Corinthians ali, na briga contra o rebaixamento. Então, esse resultado foi bom para a gente. Mas eu não posso chegar aqui e não falar sobre o absurdo que foi o jogo Flamengo e Juventude. Da parte da arbitragem. Tivemos Grêmio e Atlético Goianiense, o resultado que a gente já esperava. O Grêmio ainda saiu atrás no placar, conseguiu a virada. Vitória e Fluminense. Um jogo que importava muito para a gente. Seria interessante que o Flamengo pontuasse na rodada, que seguraria ali o Vitória. O jogo estava em 1x1 até 42, 43 ali do segundo tempo, quando também a arbitragem inventa um pênalti para o Vitória. O Vitória faz o gol e vence a partida. Bizarro, cara. Mais um pênalti bizarro na rodada. Mais um jogo, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Um jogo que importava para o Corinthians. O Cruzeiro com o time reserva, por conta da Sul-Americana. O Atlético Paranaense precisando da vitória, depois de 10, 11 rodadas sem vencer. Com 3 segundos de jogo, o cara do Cruzeiro... A bola saiu no meio do campo, o cara do Cruzeiro saiu correndo. Tentou dar uma cotovelada, não pegou. O segundo cara que ele passou, ele deu a cotovelada e foi expulso. Com 3 segundos. Cara, é absurdo. É um lance que você olha assim e fala, não, é absurdo isso aqui. E aí o Atlético Paranaense consegue a vitória, né? Desde o primeiro minuto, um a mais. Faz 3x0 e sobe na tabela. Tivemos a vitória do Botafogo em cima do Bragantino. Um gol na reta final, um gol de cabeça do Gregory. Resultado importante para o Corinthians. Atlético Mineiro e Inter, 3x1 para o Inter. E Criciúma e São Paulo, jogo que ficou em 1x1. Então, outro resultado ali, próximo da equipe do Corinthians. Bom, vamos colocar a tabela na tela para a gente entender qual é o resultado desses jogos dentro da tabela. O que mudou, quem avançou, quem subiu, quem desceu. Beleza. O Corinthians joga hoje, tem 32 pontos. É obrigado a vencer o Criciúma. Primeiro ponto que tem que entrar na cabeça dos jogadores, comissão técnica e tudo mais. Juventude e Bragantino perderam. Que eram os jogos que a gente havia comentado. Bragantino pegando o Botafogo. Botafogo, já classificado para a final da Libertadores, viria com força máxima para vencer. E abriram a pontuação em cima do Palmeiras. E ainda mais que o Palmeiras empatou. O Flamengo venceu o Juventude. Então, o Juventude está com 34 na zona. Bragantino, 34 acima da zona. Os dois com pelo menos 5 jogos sem vencer no campeonato. Beleza. Atlético Paranaense venceu. Foi a 34 também. Então, se o Corinthians vencer, vai ultrapassar esses 3 times. Juventude, Bragantino e Atlético Paranaense. Da parte de baixa lei da tabela, só o Atlético Paranaense com um jogo a menos. Porque aí o Corinthians e o Cuiabá jogam hoje. Ficam só eles ali com esse jogo a menos. Vitória venceu. Foi a 35. Então, se o Corinthians vencer, vai novamente encostar ali na pontuação do Vitória. Fluminense perdeu. Está com 36. Então, tinha vencido 3 seguidas. Perde uma. Já encosta de novo. O Criciúma empatou. Então, consegue aí 37 pontos. O Grêmio venceu. Foi a 38. Então, nesse momento ali, Grêmio e Criciúma abrem uma pequena margem. Só que aquilo. É uma rodada que você perde, encosta de novo a pontuação. Tá? O Juventude entrou de vez na briga. O Bragantino entrou de vez na briga. E atualizações importantes. Importantes. Os dois times demitiram os treinadores. Pedro Caixinha foi demitido do Bragantino. E o Jair Ventura foi demitido do Juventude. Então, faltando aí 7 rodadas para esses times, trocaram de treinador. O que eu penso é. Um dos dois vai cair. Porque a chance de um treinador chegar agora e revolucionar o time e fazer o time andar é baixa. Chegando agora. Pode ser que dê um ânimo isso e aquilo. Só que ele vai estar conhecendo o elenco. Toda a pressão que o time está nesse momento. Eles podem acabar rodando os dois dentro da zona do rebaixamento. Tomara, né? Que eles acabem a rodada dentro da zona do rebaixamento. Então, são situações assim que a gente vai acompanhando. E, eu havia comentado aqui sobre os árbitros. Os lances polêmicos da rodada. A CBF afastou os árbitros dos três jogos que eu comentei. O jogo do Palmeiras, com os dois pênaltis absurdos. O jogo do Flamengo, com um pênalti absurdo. Expulsão absurda. E o pênalti não marcado para o Juventude. E o árbitro do jogo do Vitória contra o Fluminense, com um pênalti absurdo também marcado para o Vitória. Então, Ramon Abate, Abel, Braulio da Silva Machado e Flávio Rodrigues de Souza foram afastados pela CBF. É bizarro, cara. É bizarro. Uma rodada tão importante para todos os times. A arbitragem faz esse tipo de coisa. E aí, é o que eu falo. Não é contra, ai, só o Corinthians. Ai, contra só o Fluminense. Contra só o Atlético-Guaniense. Não é contra um time. Óbvio que tem times aí que a gente olha e parece que tem um favorecimento. Mas, os árbitros são ruins, cara. Os árbitros são ruins. A gente pegou uma rodada aí com três jogos que os caras foram afastados. É bizarro, tá? É muito, muito bizarro. Bom, então, fechando aí a contextualização dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Além do jogo do Corinthians, teremos Vasco e Bahia, né? Às nove horas após o nosso jogo. E o Corinthians entra em campo hoje, às dezenove horas. Às dezenove horas. Jogo fora de casa. Arena Pantanal. Cuiabá e Corinthians. Cara, vocês já viram aí a importância da vitória para a nossa equipe. Para que a gente bata 35 pontos. Encoste no Vitória. Encoste no Flu. Encoste no Criciúma. Encoste no Grêmio. Ultrapasse Juventude, Bragantino e Atlético-Paranaense. Ganha uma moral para a Sul-Americana. Para o jogo contra o Palmeiras. E tudo mais, tá? Temos algumas informações importantes. A transmissão hoje é só pelo Premiere. Então só na TV fechada. O Corinthians tem muitos jogadores pendurados. Muitos, muitos, muitos. Os jogadores que são desfalques para hoje. José Martínez e o Yuri Alberto estão suspensos. Hugo, né? O lateral esquerdo Hugo e o Hector Hernandes estão machucados. Então não estão relacionados para a partida de hoje. E os pendurados são. Breno Bidon, Kaká, Hugo, Hugo Souza, Igor Coronado, Matheus Bidu, Matheusinho, Memphis, Pedro Henrique, Pedro Raul, Rodrigo Garro, Rian e Tales Magno. Então qualquer um desses jogadores que tomaram amarelo hoje não enfrenta o Palmeiras na segunda-feira. Então atenção nesses nomes para que a gente possa contar com eles na próxima rodada. num jogo tão importante para a nossa equipe. E aí, e aí, temos a provável escalação do Corinthians, tá? Com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu. Charles, Carrilho, Breno Bidon e Garro, Memphis, e aí uma dúvida, se joga o Romero ou Tales Magno. Existe ainda uma possibilidade do Ramon Dias insistir no esquema com três atacantes, né? E aí tiraria ali alguém no meio campo, o Charles ou Carrilho ou Breno Bidon, para jogar com Memphis, Tales e Romero. Existe essa possibilidade. Mas a gente torce, né, obviamente, para que ele entenda, né, a gravidade da situação do Corinthians, a necessidade nossa, né, de três pontos dentro do campeonato e consiga escalar aí a melhor equipe, a equipe que funcione, né, ultimamente a melhor escalação vem sendo com dois atacantes. Mas o mais importante hoje é a vitória. 1x0, 2x0, 3x0, 3x1, 2x1. Não importa o que aconteça no jogo, o Corinthians tem que vencer. Tem que conquistar os três pontos hoje. Essa é a mensagem do torcedor para a nossa equipe, né, para os jogadores e tudo mais. E eu quero saber, família, o palpite de vocês para o jogo de hoje, né, entre Cuiabá e Corinthians. Comentem aqui embaixo que o João vai ficar de olho, né, vou dar uma olhada aí quem está aí com mais sorte, quem está mais com esse sentimento, né, com essa expectativa bacana aí sobre o jogo do Coringão. E lembrando também que ao final da partida temos a live pós-jogo aqui no canal João do Timão, né. Eu vi alguns comentários aí no vídeo de quinta-feira, que era o vídeo que teria aí o pós-jogo. Pessoal, pô, mas aí o pós-jogo é só para quem paga? Eu falei, o quê? O que é isso? Falei, quem está comentando isso não assiste o canal, né, porque é só assistir a live pós-jogo aí. A gente faz ao vivo aí tranquilo, normal, padrão. Entrou aqui no canal, você vai acompanhar o pós-jogo, vai comentar, vai participar, né, então é o pessoal que está comentando, é o pessoal que não acompanha o canal João do Timão. Mas, com vocês que acompanham, conto com toda a colaboração, vamos para cima e vai, Corinthians. Por hoje é isso, até mais e um forte abraço.